No episódio anterior... Bora usar esse palhaço. Pera, tem um ponto vermelho e um X. Eu vou lá. O que é isso? A porção! Miguelzinho apresenta o Pesadelo do Natal, parte 9. Encontrei a porção que minha irmã mandou eu pegar. Desvendei o mistério, mas agora falta um mistério que não sai da minha cabeça desde o início. Desse pesadelo. É que... Por que o palhaço está aqui? Então, descobrirei agora. Mano, a porção... Meu Deus do céu, calma, eu preciso me comunicar com minha irmã. Irmã! Você conseguiu! Sim! Ou sim, já. Sim, eu consegui. Mas esse palhaço está aqui e agora é agora. Mano, foi por pouco. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que beber a porção. Me sentir mais forte. Isso mesmo. A porção te dá o poder de me trazer de volta e de te deixar mais forte. Então, agora eu vou conseguir derrotar esse palhaço bobão? Uhum. Vamos lá. Um tempo depois. Ai, meu Deus. Ah, te achei. Vem aqui, seu palhaço bobão de Natal. Eu quero que você me responda. Por que que você está aqui na nossa casa atacando um pesadelo? Eu estava torcendo para você me perguntar. Vamos lá. Vocês não queriam ficar sozinhos na noite de Natal? Queremos, mas o que isso tem a ver? É que vocês conseguiram. Estamos sozinhos agora. Mas vocês estão comigo. Tá, o que que tem? Vocês achavam que o Natal de vocês sozinhos seria um sonho. Um sonho mesmo. Mas vai ter esse pesadelo de Natal? Apenas terror, suspense e medo. Haha. Tá. Mas eu não quero também saber disso. Por que você está aqui na minha casa tacando terror? E o que que a gente fez para você vir aqui? Sabe o que que você fez? Vocês. Ou melhor, você foi até que educado no ano. Só que sua irmã mais nova? Não. Ela foi muito mal educada. É isso que eu quero. Por isso que eu vim aqui. E eu não quero você. O que eu quero é sua irmã. Eu quero destruí-la. É por isso que eu já destruí-la. E já acabei com a raça dela. Ok. Isso você pode, sei lá, até ter razão. Mas não comigo. Ah! Não! Meu Deus. Cadê ele? Cadê ele? E cadê a Júlia? 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 Obrigado.